Para mim, o glamour é uma mulher que é uma atitude de uma mulher, elegante e sensual. Ela não é muito sexy, cafona, ela não é também muito clássico, chato, é intermediário. Para mim, é um glamour. Quando penso a palavra glamour, penso a minha mãe. Quando eu era pequena, olhava para ela, botar o batom, fazer maquiagem, botar o vestido, olhando para esse velho, pronta para a festa. Eu ficava ali, pequenina, lá com o pijama, olhando para ela, falando, nossa mãe, você é tão bonita, tão bela. Então, para mim, é isso. Para mim, é estar com as contas pagas, né? E poder gastar mais. Sem dúvida. E para mim, é ser verdade. Complementando o que o André disse, eu acho que ser verdade hoje em dia é necessário. Porque tem muita gente que brinca, que brinca e não sai do personagem. Então, o glamour para mim é você ter um dia na semana que seja só seu, que você possa fazer o que você quiser. Hoje em dia é tudo muito corrido, então às vezes a gente esquece da gente, esquece o que a gente quer fazer. Então, eu acho que é isso. É ter um dia que a gente só pensa na gente, que a gente faça tudo que a gente quer. Bom, glamour para mim, eu acho que é acordar todos os dias de manhã e vir trabalhar e conforme cada pincelada que vão dentro de maquiagem ou um cabelo, nascer um personagem dentro de mim. Para mim ser glamourosa é isso. Obrigada. Bom, glamour para mim é poder fazer o que eu gosto. Eu acho que poucas pessoas têm a chance de se realizar profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que quando você tem essa opção de poder escolher o que você quer fazer da sua vida, quem você quer ser e ir atrás dos seus sonhos, esse é o maior glamour que a gente tem sempre e considero que eu tenho o meu glamour. Obviamente que glamour, para todo mundo ter tempo, amar, se divertir, viajar, mas quando eu fui responder, eu escolhi ficar com os meus amigos porque eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Quando eu tenho tempo livre, ficar com todos os meus amigos juntos, todos juntos, viajar, tomar umas caipirinhas, falar umas groselhas e fazer vários planos para o futuro de dominação mundial. Para mim, isso que é glamour. Bom, acho que nos dias de hoje tem tanta coisa acontecendo, tanta informação, tanto... E ao mesmo tempo também essa quantidade de informações que acontecem no mundo acabam deturpando alguns valores, alguns ideais, alguns pensamentos. Eu acho que, pensando aqui agora no que seria o glamour, para mim, hoje, acho que é uma coisa mais relacionada a sentimentos, a sensações, sabe? A estados de espírito. Então, você poder ser uma pessoa feliz e que passe a felicidade para os outros, ou que cuidam bem dos seus, ou que conseguem ter uma vida onde você consegue criar filhos de uma maneira bacana para que se tornem pessoas legais, pessoas dignas. Acho que isso é uma coisa glamourada, hoje em dia. Acho que seria mais por aí, para mim. Glamour, para mim, estou aí na bola ao mesmo tempo, e a sensação está sempre em câmera lenta. Um pequeno ventilador no ombro. Aqui, olha. Esse movimento aqui é uma cavada, um vídeo de cavada. É o plié. Por que não o plié? Aqui, olha. Isso aqui é glamour? Está aqui. Bom, e a chique glamour é o olhar do Senha Lynch, que é um olhar que ela trouxe para a teoria brasileira, que é o olhar para baixo e para cima, aperta o olho e ri. Que é... Isso agora. Tchau, tchau.